Fique por dentro do que é mais autêntico e regional. Siga o Coisa Nossa nas redes sociais. Estamos com a Fanpage no Facebook. Interaja com a gente e com nossos seguidores no Twitter. Assista nossos conteúdos no canal do YouTube. Fotos e vídeos exclusivos, curiosidades e bastidores também estão no Instagram. Reportagens e séries informativas você acessa do blog Coisa Nossa pelo MeioNorte.com Coisa Nossa, o que há de mais original para você. João Pereira de Matos Neto. Apresente-se. João Pereira de Matos Neto. Ninguém sorriu? É tão bem conhecido nome, ninguém sabe nem quem é. Agora se eu disser, com gentileza, apresente-se a todos nós, doutor Zé Pinguello. Pronto, até eu não aguento. Pois é, João Pereira de Matos Neto. É o Zé Pinguello, um humorista, um nordestino vindo de Castelo do Piauí, que teve um espanto quando chegou em Teresina, a capital iluminada, a capital do Meio Norte do Brasil, e perguntou para sua avózinha, onde é que está tanto querosene para poder acender essas lamparinas tudo? Zé Pinguello é humorista, faz parte do casting profissional de humoristas e de apresentadores da Rede Meio Norte. Você vai conhecê-lo na sua simplicidade e na sua boniteza. E vai perceber que beleza não é só o que se vê, é também o que se irradia e o que emana da alma da gente. Zé Pinguello, nossa homenagem à beleza da simplicidade, da verdade e da honra de todos os nordestinos. Doutor, agora é com você, orgulhosamente, no Coisa Nossa. O Zé Pinguello é um personagem que surgiu há 20 anos atrás. Primeiro era o João Neto, né? João Pereira de Mato Neto. E aí, para chegar até onde o Zé Pinguello está, eu tive que passar pelo Botequim da Rádio Meio Norte, depois o programa dos Filas, Filas Freire, que era o Agora, né? E depois fiz várias brincadeiras também na Rádio e TV Meio Norte. E o Silvio Carvalho, o grande produtor de eventos, foi quem descobriu o nome Zé Pinguello. E pegou e aí, até a CD já tem gravado já. Graças a Deus. Zé, e o humor? Como é que entrou na sua vida? O Silvio, o humor do Zé Pinguello é um humor natural. Eu não faço nada por escrito, por papel. O meu que vem na minha mente, na minha cabeça, na minha cuca, que eu jogo pro povo, né? Às vezes, até com uma brincadeira que a pessoa fala, a gente transforma em humor. As pessoas lindam, tem um carinho muito especial, José. Como é que você lida com todas as idades? Ah, idade normal. Normal, em primeiro lugar, a gente tem que ter o respeito, né? Pelas crianças, pelos adultos, pelos senhores, pelas senhoras, por todos. E com respeito, a gente vai pra todo lugar. Você transformou a sua fisionomia, que você é um homem único, de uma beleza única. Como é que você lida com esta referência em que as pessoas tentam transformar isso numa brincadeira de mau gosto e você responde com um sorriso? Não, isso aí é... Eu só, como eu lhe disse, só falo o que vem na minha mente. Jamais eu vou desejar nada demais pra alguém, nada de mal, entendeu? Coisas ruins, pra audiência. Eu tenho que desejar o bem, que é se eu tô vencendo o mal. Sabe que o mal a gente só se vence com o bem. Isto é Coisa Nossa! Obrigado pela sua audiência, sempre. Estamos interagindo com você pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, blog do meu norte ponto com e também o nosso canal no YouTube. Lembrando que o nosso Coisa Nossa é um Coisa Nossa tão, tão nosso, que é com Zê. Coisa Nossa, tudo junto, ligado com Zê. Nós vamos sair agora para o mercado central da capital Teresina, no meio norte do Brasil, no Piauí. Nós vamos conhecer a Dona Josefa, que é conhecida popularmente como Zê. Mas o que é que é que a Zê tem que ninguém tem? Conhecimento. A Zê tem um conhecimento incrível sobre as ervas medicinais, sobre as plantas medicinais que curam, que salvam vidas. Nós vamos conhecer, é uma conversa em que ela fica ali, trabalhando, mexendo, futucando, mostrando as raízes. É uma pessoa super bem-humorada e também uma pessoa alegre e feliz. Dona Josefa, logo em seguida, da nossa conversa sobre os raizeiros, os conhecedores dos segredos curativos das plantas. Isto é coisa nossa. Isto é incrível. Se você pensa que a riqueza dos mercados pelo mundo todo, pelo meio norte do Brasil, pelo norte, pelo nordeste, termina com os óleos, os azeites, e você vai encontrar coisas exóticas como óleo de cobra. Olha, tem que acreditar, tem que ter muita fé. Para isso tem que ter tudo fé. O que você viu? Você viu óleo, os azeites, mas ainda não acabou. Nós vamos sair desta parte para esta outra riqueza aqui, ó. O sol já está descendo, já está mostrando a riqueza de detalhes, das texturas. Eu vou pegar aqui com cuidado. É cheiro de madeira. Não tem cheiro de remédio, mas certamente isso aqui é essa raspa de madeira, que eu não sei o que é. Mas quem está aqui sabe. Tem uma missão, tem uma função. Olha essa outra aqui. Isso aqui parece um capim. Talvez seja cidreira. Não sei, não tenho certeza. Não sou nem aprendiz nisso, mas isso aqui eu tenho certeza que é, não me enganei, isso aqui é eucalipto. São plantas nativas. Veja que elas são tiradas num procedimento de extração mais sustentável. Não é para destruir a planta, é para deixá-la produzir mais tempo. Mas essas criaturas vegetais secas fazem parte de uma ciência que se manifesta de família para família, de praia para filhos e assim por diante, numa descoberta de referências e de informações curiosíssimas. E é isto que nós vamos conhecer um pouco. Esta ciência das plantas, das raspas, das folhas. E é uma ciência que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. E é o que nós vamos ver, porque isto, isto é coisa nossa. Explica aí o que é esse lambetou para nós que não sabemos de nada. Piquim, piquim, mocotó, batata de purga, óleo de buritinho, mel de abelha. Repete a mistura aí de novo. Piquim, piquim, mocotó, óleo de buritinho, batata de purga e o mel de abelha. Para que é que serve esse negócio? Para gripe, cansaço, penamonia, garganta, tosse, resfriado. É, eu mesmo que estou fazendo, meu amor. Me conta como é que você vai aprender essas coisas todas? Isso aqui, rapaz, aí vai dar ruim, né? Isso aqui eu aprendi, é herança da minha mãe, que nós morávamos no interior. Aí nós vivíamos dessas coisas aqui, os remédios eram isso aqui. De que interior a senhora veio? Dos pilões. Fala aí onde é pilões, que é no seu lugar. Pilões é ali perto de Nazária. É? É. Do lado do Piauí ou do Maranhão? Do lado do Piauí. Tá bom. Me conta a sua história aqui no mercado, como é o seu nome? O meu nome é Josefa. E você não é Josefa? Hum. Seu nome completo? Josefa Maria da Silva. Me conta a sua história aqui no mercado. Meu amor, o mercado central, eu estou com 36 anos de mercado. Trabalhando aqui, já andei nesse mercado todinho. Trabalhando com a Isé. E aí? Só vendendo essa? Só vendendo isso aqui. Me mostra aí as coisas que a senhora tem que fazer. Mostra aí. Ó. Alecrim. E vai dizer pra que serve cada coisa? O alecrim, ele serve pra depressão, pra diabetes, pressão alta, gordura no sangue. E dores. Esse aqui, ó. Eu tô vendo até um chifre aí também. Pra que esse chifre aí? Esse chifre. Esse chifre aqui é porque o povo, eu vendo esse bagulho e aí o povo chega e diz, tem chifre? Tem. Aí eu vendo, né? Muito bem. Mostra mais coisa aí pra gente. Essas aqui, as raízes agora. Vamos ver as raízes. Aqui é o angico. A arueira. Cajuí. Açoita-cavalo. E vai contando pra gente aquela história? Cada raiz pra que ele serve? O açoita-cavalo, ele serve pra anemia, ele serve pra gastrite, pra úlcera e pra próstata. Se tiver urinando demais, botar o açoita-cavalo de moio e tomar água. E aqueles outros, doutora? O cajuí, por exemplo? Pra anemia, pra inflamação de senhora, ferimento. E o angico? O angico é pra pulmão. Mancha no pulmão. É na amonia. Gordura no fígado. A arueira, ó. Tá desinflamar, ó. E a ameixa é passará, que é essa aqui. Aí toma ameixa com arueira. É aquelas mesmas lá que eu lhe amostrei. Aqui é o alecrim. Aquele ali era só folha. E aqui tá no galho, ó. E aqui é a jardinheira. É aquela mesma função que eu falei pra você. Ocalípe. Pra que que é o calípe? Ocalípe, eles tomam pra febre. Quando tá alta, febre de grito. Aí eles cozinha e tomam. Fazer o banho. Junto com... E aqui que o povo profira mais? Meu amor, aqui é o seguinte. É que chega uns é assim, ó. Chega um pergunta. Tem arueira? Outro chega, tem ameixa? Outro chega, tem isso. E a gente atende por um. Cada pessoa tem a sua pergunta, sabe? O que é o saco? Tem um bocado de saco? Tem um bocado de saco? Tem um bocado de saco. Tem uma saco de banho, hein? Tem umas coisas todas? Sei. Aqui o saquinho. Essa aqui é o paltenente, ó. Que eles tomam pra diabetes. Essa aqui, ó. Agora, essa daqui é a pata de vaca, ó. Pra diabetes também. Aqui é a coronha, a coronha que é para derrame, para dengue, essa coronha aqui. Ó, aqui se tiver com dengue, com aquela febre, com muito frio, aí toma a coronha, faz o chá e toma. Como é que toma essa coronha aí? Cozinha e bebe água. De acolá é a folha da amora, aquela é a pata da vaca, essa vinha aqui é a graviola. Qual é a planta mais rara, mais difícil de achar que a senhora tem aqui? A mais difícil é essa aqui ó, a cabeça de negra. E conta pra que a cabeça de negra seca? Meu amor, que a gente tá aqui e o povo pergunta, tem cabeça de negra, a gente tem aí vende. Agora eles que vêm procurar é quem vai saber a função dessa aqui ó. Nem a senhora sabe. Eu sei que ela é para gastrico, mas tem gente que sabe que ela é para mais coisa e assim. Qual é a planta que mais sai aqui, a que cura mais? Rapaz, é assim. Aquele esportura mais é ameixa e arruelho. E a senhora, qual é a planta que a senhora bebe e toma todo dia? Conta pra gente o seu segredo. Meu amor, eu tomo todo dia o alecrim, a coronha, a coia da amora, essas coisas assim que eu tomo. E pra que que serve? A senhora não tá doente? Não, mas aí, se eu não tiver mais, evita a doença. Como é que é? Repete aí de novo. Se eu não tiver doente, mas vai evitar a doença que eu tô tomando o remédio. A senhora vai deixar alguém com esses conhecimentos além da senhora? Rapaz, é o seguinte. O povo não quer aprender mais. Aí eles é quem sabe, né? A senhora fica triste com isso? De que? Não, fica não, porque cada pessoa tem a sua opção, né? Um já quer ser uma coisa, outro quer ser outra e não quer trabalhar no mercado, né? Aí a gente não pode passar. Agora eu trabalho aqui e gosto do meu trabalho. A senhora acha que vai ficar muito tempo aqui no mercado? Meu amor, eu não sei não. Aí é dependendo do Senhor Jesus. Porque enquanto eu tiver com coragem e tiver saúde, eu venho trabalhar, né? Aí vai depender de Jesus. Porque no dia que ele quiser, ele me leva e eu saio do mercado central. Aí é só água ou tem alguma coisinha aí? Aqui só é água. Entendeu a misturinha aí, sem segredo, não? Tem, não. Tem remédio pra figura? Se tivesse, eu tava aqui muito bonita. A primeira pessoa que tava bonita aqui era eu. Tchau. 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 Tchau.